O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome lançou o sistema de registro mensal de atendimentos dos CRAS, os Centros de Referência da Assistência Social, e dos CREAS, os Centros de Referência Especializados da Assistência Social. O novo modelo permite que os gestores cadastrem dados sobre o atendimento prestado à população. A repórter Priscila Machado tem as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Técnicos e coordenadores dos mais de 10 mil CRAS e CREAS em funcionamento em todo o país devem agora repassar, registrar as informações todos os meses sobre o atendimento à população. Antes, essas informações eram repassadas anualmente por meio do Censo Suas. Quem explica pra gente essa mudança é Denise Colim, Secretária Nacional de Assistência Social do MDS. De que forma esse sistema vai contribuir para um melhor atendimento na assistência social à população? Olha, ele tanto auxiliará as Secretarias Municipais de Assistência Social no aprimoramento do planejamento das ações e serviços que oferta para a população, nos equipamentos Centros de Referência de Assistência Social, CRAS, e Centros de Referência Especializados de Assistência Social, CREAS, como também permitirá uma prestação de contas para a própria sociedade que contribui com seus impostos para o fundo público e que verificará então que tipo de serviço, que tipo de atendimento para qual público, em qual território do seu município isto está acontecendo com a periodicidade e com o atendimento integral que pretendemos pelo Sistema Único de Assistência Social. Que informações devem ser repassadas? Esse sistema já está operando? Esse sistema já está no ar. A cada início de mês você preenche o registro dos atendimentos do mês anterior. Nós já temos 40% dos municípios que fizeram esse preenchimento já agora no mês de janeiro. Está iniciando agora. O propósito é que 100% dos 5.565 municípios brasileiros preencham todo mês essas informações que constam do serviço de atendimento integral às famílias, dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculo por diversas faixas etárias, da população em situação de violência, seja ela mulher, criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência, especificando o tipo de violência física, psicológica, negligência, abuso, exploração sexual, população em situação de rua, adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em meio aberto, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, enfim, um conjunto de serviços prestados pela política de assistência social que identificará quais deles, qual o público, qual a faixa etária, qual o local do município e tudo o que precisa ser melhorado para garantir os direitos da população brasileira. Com base nessas informações, algum município ou estado vai receber mais recursos? Sim. Esses dados nos permitirão também aferir o desempenho do município e ele recebe um incentivo para gestão chamado IGD Suas e também recebe recursos para aprimoramento dos seus serviços. Muito obrigada pela entrevista. No site do Ministério do Desenvolvimento Social existe um manual com orientações para os profissionais que trabalham nesse centro de assistência social. Renata. Obrigada, Priscila. Obrigada, Priscila.